Olá! Bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje com uma convidada especial. Olá! Olá! É a Alida do blog No Cheap Day e nós estamos aqui para inovar um bocadinho. Em primeiro lugar, para apresentar e também o seu blog. Em segundo lugar, para fazermos duas receitas, não uma, duas receitas espetaculares. Uma mais normal e outra mais vegan e saudável. Não é mais vegan, é vegan e saudável. Dois em um. Então, bem-vinda e obrigada por também querer estar aqui a partilhar um bocadinho de ti a quem vai ver. Em primeiro lugar eu queria que tu te apresentasses e explicasses um bocadinho como é que surgiu o teu blog. Muito bem. Então, como a Márcia já disse, sou a Alida. Tenho um blog, o No Cheap Day Blog e no fundo surgiu há coisa de um ano, mais ou menos, porque eu adoro comer e partilhar coisas de comida e toda a gente me dizia para eu criar um blog para criar um blog e acabei por decidir criar um blog. E pronto, e foi mais ou menos assim. E qual foi o teu principal objetivo ao criares o blog? Foi mostrar muito aquilo que eu como, tanto em casa como fora e mostrar um bocadinho às pessoas que não interessa muito comer muito fora ou comer muito em casa desde que seja tudo mais ou menos equilibrado. E que com o equilíbrio conseguimos facilmente ter uma vida como deve ser, sem demasiados exageros, mas também sem restrições. Ok. E como é que surgiu o nome No Cheap Day? Porque o Cheap Day, para quem faz dietas, é aquele... É o Cheap Day. Exatamente. É aquela palavra, aquela frase que está sempre em todas as dietas. Em português, o dia do lixo. Ou o dia da asneira. Exato. E a minha ideia aqui era mostrar que não existem dias da asneira. Não existe o Cheap Day, quero dizer, não é? E portanto, o No Cheap Day quer dizer, no fundo, que todos os dias são dias bons e dias de comer aquilo que nós quisermos, basicamente. Eu não sei se nós temos que pôr o Pit na parte do Cheap, mas eu acho que não. Se fosse Cheap, tinha, mas Cheap, não. Ok. Então, assim, no teu blog, eu sigo e está espetacular cada vez que eu vou ver aqueles posts que abrem o apetite, não é? Às vezes logo de manhã. Tu tens muito esse equilíbrio que é, existem refeições de género, batatas fritas e modas e gorduras, existem refeições vegetarianas, existem refeições mais saudáveis. Como é que tu recebes também o feedback por parte das outras pessoas sobre isso? Bem, na verdade, muitas pessoas acham que com o meu fit tem muito coisas que eu como durante o fim de semana e eu ponho mais nas stories aquilo que eu como durante o dia a dia. As pessoas acham que eu como só porcarias e que nada acontece, não é verdade. Eu tento equilibrar muito durante a semana, tento sempre ter um equilíbrio na minha alimentação e durante o fim de semana normalmente é mais relax, mais de ir comer fora e tudo mais e, portanto, acabo sempre por fazer mais as neiras, não é? E é isso que eu tento explicar às pessoas quando me dizem que o teu feed é só coisas gordas e só coisas que não se pode comer e tudo mais e não é bem assim. E então eu tento sempre mostrar um bocadinho das duas partes e quando eu cozinho em casa tento pelo menos mostrar e tirar fotografias e pôr no feed as comidas que eu cozinho por mim. E que nós dois vamos cozinhar uma delas, não é? Damos sim, uma que não é assim mega saudável mas é ótima e se for comida de vez em quando e com algum equilíbrio não tem problema nenhum, que é, espera que estava, carbonara. Agora ia ser a polêmica. Também podia ser. Depois, um dos próximos, nós também dissemos que... Que talvez, talvez, a próxima vez. Então, o objetivo é mesmo, além de fazer carbonara à verdadeira carbonara e depois eu pegar na verdadeira receita de carbonara e transformar numa receita mais saudável, 100% vegan e brincar um bocadinho com a comida, não é? Claro. Mostrar que há um bocadinho o equilíbrio e que se pode fazer das duas maneiras, não é? Exatamente. Entre o saudável ou não saudável, entre o comer normal ou vegan. E é isso, nós agora vamos para a cozinha, não é? Sim. Vamos pôr as mãos na massa. E aí E aí